Fala pessoal, aqui é o Usainy mais uma vez. Nesse vídeo nós vamos aprender a baixar e utilizar o Model 2 Emulator, o emulador de Sega Model 2 para PC Windows. Para quem não conhece, a Model 2 é uma placa de arcade lançada pela gloriosa Sega, lá no ano de 1993. E que foi responsável por dar vida a jogos icônicos da geração, como Daytona USA e Sega Rally. A emulação da Model 2 atualmente é um pouco complicada, pois o único emulador funcional que existe é bastante antigo. Não recebe atualizações desde 2014 e só está disponível para Windows. Mas o que temos é funcional o suficiente para rodar os jogos mais populares da Model 2 aí no seu PC. Então segue esse tutorial que é sucesso. Primeiro nós temos que baixar o emulador. Vem aqui nesse site, o Nebula Official Site, o link eu vou deixar na descrição do vídeo. E clica aqui, Model 2 Emulator 1.1a, para baixar o emulador. Um download bem pequenininho. Você vai precisar de algum programa como WinRAR ou SevenZip para poder estar descompactando o emulador. Clica aqui na pasta e a gente vai ter que extrair os arquivos. Então, eu recomendo que você crie uma pasta separada em algum lugar para ficar organizado. Deu um qualquer tipo. Cumulador de Model 2. Abre a pasta. Extrair os arquivos. Esta é para cá. Agora nós temos que colocar algumas ROMs. As ROMs de Model 2 são que nem as ROMs de Meme. Ou seja, elas tem um nome próprio, você não pode alterar o nome delas. E elas vêm sempre no formato ZIP. Se você estiver tendo dificuldade para encontrar já os de Model 2. Tu pesquisa nesse site aqui, o archive.org. E digita isso aqui. Sega Model 2 Emul for ROM 7. Clica aqui nessa pasta, Model 2 ROM 7, Merged. Que aqui tem vários já os de Model 2 para você baixar sem dificuldade, tá certo? Eu vou pegar aqui um jogo que eu já tenho no meu computador. Uma outra pasta para mostrar para vocês. Vou só copiar aqui rapidinho para vocês verem. Volta, volta, quando você for lá para a pasta do seu emulador, volta lá para a sua pasta onde você tem os arquivos do emulador extraídos. E você vai criar uma pasta chamada ROMs. Assim mesmo. Novo, pasta, ROMs. Tudo maiúsculo. Dentro dessa pasta ROMs, você vai colocar os ROMs 7 de Model 2. Agora você vai abrir o arquivo emulador. Emulador.ini. Abrir. E agora você vai fazer o seguinte. Você tem que indicar para o emulador onde os seus jogos estão. Então, abre a pasta ROMs. Fica aqui em cima. Copia esse endereço. E coloca aqui. E apaga esse ponto e vírgula aqui. Senão não vai dar certo. Continuando aqui no arquivo INI. Vem aqui em Força e Sec. Apaga o Zé e digita 1. Isso vai ativar a circunização vertical. Que pode ajudar o jogo a rodar mais lisinho. Salvar. Fecha. Agora vamos abrir o emulador. Você está vendo aqui no vídeo que tem duas versões de emulador. O emulator EXE e o emulator multi-CPU. Como esse emulador se trata de um emulador de código bem antigo. Ele só está disponível para o Windows. E 32-bit. Mas também funciona no Windows 64-bit. Então ele tem uma versão para processadores mais antigos. Mas é recomendável que você utilize o multi-CPU. Se você tiver algum problema com a versão do multi-CPU. Você utiliza o emulator EXE normal. Dois cliques para abrir o emulador. Vamos carregar o jogo. Clique em emulator. Load ROM. Aí você vai ter aqui essa lista com todos os jogos. Como é que faz para carregar um jogo no emulador? Você vai procurar o jogo que você quer jogar aqui. E do lado vai ter um arquivozinho referente ao ROM 7. Então por exemplo. Se eu quero carregar o jogo Sonic Championship. Cadê? Sonic Championship. Ele é referente ao ROM 7. ROM 7S Champ. Se eu tenho esse ROM 7S Champ lá na minha pasta ROMs. Então o jogo vai abrir. Dá duplo clique para abrir. Viu? O jogo está iniciando. Insert Cons. E vai começar o modo da atração. Eu acho que está capturando o áudio. Vamos agora configurar os controles. Clique em Game. Configure o controle. Você pode estar conectando aí o seu controle USB. Eu já tenho aqui o meu conectado. Então vou configurar aqui rapidinho. Você dá dois cliques na opção. E aperta um botão. Coin. Up. Down. Left. Right. Botão 1. Botão 2. Botão 3. Botão 4. Pronto. Pronto, um personagem qualquer aqui, vou pegar aqui o Knuckles, eu quase não caio com Knuckles É, a primeira fase desse jogo é sempre com Knuckles Vocês estão vendo aqui uma luta funcionando, né? Vou baixar aqui o som do computador pra não atrapalhar a nova edição Legal, tá funcionando, vamos testar outro jogo Pra você trocar de jogo, você tem que fechar o emulador Senão o emulador vai crashar Abre de novo o emulador Emulador, load home Vamos testar agora o jogo Sega Rally Cadê? S Rally Lembrando que por se tratar de jogos de arcade Alguns jogos podem precisar de configurações extras para funcionarem direito, tá certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas dicas de como resolver alguns problemas, tá certo? E também vai estar o link do tutorial mais aprofundado no meu blog pra vocês estarem lendo com calma, tá certo? Aqui você pode estar colocando pra mudar a resolução de tela Muda a resolução de tela Clica aqui pra poder colocar em tela cheia Ou você pode estar expandindo aqui Não gosto de esticar a tela, tá certo? Aqui você clica pra desligar ou ligar o áudio Beleza pessoal? E é isso pessoal Eu espero que esse tutorial tenha te ajudado Se você por acaso quer jogar os jogos da Model 1 Como Virtua Racing e Virtua Fighter O meme já roda esses jogos sem problemas Segue o meu tutorial do meme para iniciantes Pra você aprender a usar o meme aí no seu computador Deixa seu like e compartilha esse vídeo se ele te ajudou Um forte abraço e até a próxima Tchau